Ô, tá mó calor, mano. Deixa eu subir a viseira aqui. Cê é louco. Essa vida de cavaleiro não é fácil, não. Nossa, tô manhã de fome, mano. Cê é louco. Ai, minha barriga. Ilibiri, o cavaleiro do reino do rei Arturo. Ó, sério. Muito calor, muito calor. Muito calor, muita fome. Pô, pior que é a geladeira aqui de casa, mano. Cê abre a geladeira. Nossa. Caralho, vim sem flash. Sei que eu elei. Feliz 10 anos do LOL. Caralho, fechar o dia com os freguês, mano. É legal, hein, velho. O Berg. O Berg e... Vasto. Sai, 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 sai. Sai o quê, mano? Bate nesse cara, pelo amor de Deus. Tá sem flash, tá sem flash. Pelo amor de Deus. Nossa, liguei o Ghost. Ah, você vai dar vindo. Cê viu? Cê viu sim. Ah, mano, a gente caiu o cu da bunda, né, mano? A gente avisa, a gente chama, pede ajuda. E o cara faz o quê? Faz nada, fica olhando. Aí o cara chega pra mim e fala, Chaco, tá roubado. Tá roubado. E aí, senhor Dão, bateu? Os meninos estão no... Sim, você acha o Fido, ouviu? Noi, senhor Dão. Solado, lixo. Você caiu? Ah, não sei, mas ia morrer do mesmo jeito. Vai, tanca aí, trash. Ah, morri, mano. Que raiva que eu tenho do meu bot. Iodão, 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 você é meu amigão, meu amigão, meu amigão. Olha, eu vou pingar já. Ah, tá bot, tá bot, tá bot, tá bot, tá bot. Morre não, morre não, morre não, morre não. Tem que morrer, né? Tem que morrer. Se não morrer, não é a bot lane BR, dá só do quê. Tá difícil aí, Iodão. Cara, tá. Pode ir para, eu tô aqui. Ah, o Recarim tá aí. Não, não, não. Oh, eu went so deep, né? Tem um Reca aqui, por aqui, eu acho. Olha aqui, olha aqui. Posso ir. Eu chego antes. Aí eu chego junto. Mas nada sem bolha. Olha, eu liguei o Ghost aqui, mano. Ghost? Tá de Ghost? Toma, eu esqueci de trocar. É isso. A Zoe tá colando, mas eu não te mata não. Ah, foda-se, velho. Bolo doido aqui. Olha lá o Vasco trolando. Ah, pegou a redenção, né, velho? Olha só a redenção aí, velho. Vai, trash. Ó. Vai, trash. Você tem uma bota, meu amigo. Eita. Eu não vou colar, não. Olá, senhor Felipe Noronha. Nós da Sociedade Mundial de Urologia recebemos as suas perguntas enviadas por e-mail. E é um prazer responder. Cinco centímetros é pequeno, sim. Não é comum a camisinha ficar larga e forte desejo por pessoas do mesmo sexo. Pode sim. Obrigado, Valdeiro. Sim. É que às vezes tem que... Dá pra fazer homenagem virtual, então. Vai, rodinha, bate no bumbum. Vai, Pimp, coloca pra mamar. Ai, velho, muito gude. Não, pô, já passou da sete e meia. Tá safe. Tô chegando, Pop. Não morre. Nossa, tem um finto top, velho. Don't die. Chutou já com o Vasco. Tô chegando. Vou levar aqui. Tô indo. Não, tô não. O... O... Não, põe aí, não, põe aí, não. Os oito aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê? Sai, sai, sai. Sacode, sacode. Vai se fuder, velho. Que susto, mano. Tá aqui, pô. Que cara ruim, velho. Que cara ruim. Não, ele violou. Ele matava você. Mano, tá entendendo, mano? Como que os caras pegaram oito kills, mano? Ah, o early game deles, né? Pegaram quatro só no early. Ah, é verdade. No level 1. Ó o Ghost. Ó o Ghost, Jodão. Ó o Ghost, Jodão. Ó o Ghost. Corre, corre. Corre do pai, corre, filha da puta. Caralho, velho. Que porra é essa, mano? É o gosto do ping-pong, Jodão. No level, você inventou meta, você tá ligado, né? Não, pô. Isso aqui é roubado, mano. Mano, tu viu da onde que eu comecei a correr, velho? Sim, eu vi. Isso que você não tá de mobility. Ah, mano, mobility é troll, pô. Ah, é. Nesse jogo é troll, meu. Eu só falo, imagina se parece mobility, tá ligado? Aí, aí eu não ia andar rápido. Eu já ia... Ia ser freche, freche, freche. Ó o Boss trolando, mano. Ah, vou ter que ir lá na moral, mano. Não, não, tá, sei. Opa, e aí, Vasto? Ó o TPzão aqui, Jodão. Ah, é o Fiddle, mano. Nossa, mano. Caralho, o Fiddle jogou muito. Os caras levam antes, que ódio, mano. Mas a gente pegou mid, é importante. Tem. Eu acho que é orf, velho. Torre do mid, ainda mais contra o Mazoi, mano. Pra mim, foi muito ouf. Que é isso, torre? Ó, o Fiddle tá top. Eu venho aqui comigo. Ah, deixa eu puxar a mid, Jodz. Rapidão. O Fiddle ali, ó. Eu tô comendo, a gente tem, tipo, cinco pessoas. Ah, pô, não. Mata geral. Chega, eu demoro pra chegar. Mas eu chego. Eu tenho o Ghost ainda. Tá. Olha lá, olha lá. Pega o Fiddle. Eu mato o Fiddle. Ó, levantou. Tu che... Chezque. Ó, dancinha, dancinha, dancinha. Nossa, tem brick, velho. Ó, fica ligado, ó. Não. Ó, pô. Vai no meu terceiro Q. Foi. Quero matar ela? Foi. Ah, pegou a Flash, velho. Ó, terceiro Q. Caralho, eu dou um... Ah, esse Flash do cara foi bem trono. Jogou bem, velho. Mar... Marboro fumou. Marboro pode mudar o nick aí pra 4 e 20, né, velho? Mudou de Marboro pra Marijuana, né, velho? Madaço, velho. Se foder, velho. O nick em Marboro virou o Bob Marley. Ó, vai ter DG ali. Vou pegar a bota de 6S o jogo, hein, mano. Nossa, vou dar um... É o que tá bom com isso tudo. É isso. Não sei se eu fico de filosofia. Ó o Marboro, ó o Marboro, como vem, Yodão. Eu vou estartar o drag. Puxa isso aí, sobe, tá? Vamos botar o Berga no YouTube? Chegando pro taço, Yodão. A velocidade da luz. Muito bom. Ó, como eu venho, ó, como eu venho, como eu venho, como eu venho. Como eu volto. Que negócio, viado. Uma vez o Arpedele pra quem precisa é uma forma de caridade. Ó, a gente quebra essa torre, hein. Ó, vamos lá. Acho que tem uns três caras aqui. Que isso? E o mestre? Com muita alegria que eu falo que eu sou mestre, velho. E o orgulho, né? Chegando, velho. Eu ia jogar só três, mas tá muito bom esse game. Eu vou jogar um pouquinho mais. Pô, dá pra pegar a Challenger, mano, se nós ganhar umas cinco, velho. Vem, vem da Sunner's Rift. Double top. Muito obrigado pelo subscribe. Você acaba de aderir ao Yodismo. Ô, na moral, Yodão, vou te falar um bagulho, mano. Motivado, hein, meu parceiro. Muito obrigado pelo subscribe, meu parceiro. Yodismo hoje, Yodismo amanhã, Yodismo sempre. Ó, Shinigami, corre, flash, morreu. E o demorso do seu trabalho. Chegando, hein. Deixa eu dar uma sugestão. Deixa eu dar um cabelo todo mesmo e facilizado. Eu tô super cola. Assim, Yodão, mas joga muito, mano. Vem. Eita, Shesker. Pau. Pô, o Daivabot. Confira em mim, Yodão. O quê? Shesker. Nossa, Tristana, mas tu vai morrer, mano. Nossa, sacanagem. Tem como você dar uma dançadinha antes? Não, mano. Tá. É novo homem, né? Não, agora tem. Calma aí. Deixa eu só fazer a hora... Eita. É que, mano... Sei, tá ligado? Tristaninha é rajada, Daivá. Mano, os caras estavam dando tanto gosto em nós que o cara esqueceu de botar o Smart, tá ligado? Ô, pensada, falou. É isso. Você pensa em virar pro player de algum dos jogos, mano? Eu tava pensando em virar pro player de um jogo de tiro. Cara, dá pra virar de todos, mano. De todos, né? É, porque querendo ou não, um compra todo, tá ligado? Entendi, entendi. Tipo assim, você tá na fila do LoL, tá jogando Street Fighter lá, de luta, tá ligado? Entendi. Chultou no LoL, vai pro carteado. Bateu um carteado, fi, vai meter bala. Você não vai ficar saturado, tá ligado? Você vai conseguir jogar 20 horas de LoL, infinito. Aí você vai ficar bom em tudo e, mano, e o chat não vai crucificar, entendeu? Acho que é o futuro, tá ligado? Aí, tipo, você vai dar um cagão, tá ligado? Você vai fazer o quê? Pegar o celular, jogou um LoL, tá ligado? Entendi. Jogar um LoL no celular, né? É, exatamente. Então, os caras estão chegando agora na live. Cadê o time mínimo? Então, rapaziada. Os caras deram open video, rapaz. Conte o outro aqui, né? O problema é que não vai dar 10 min. Como é que vai botar o ZAD, mano? Ah, bota uma intro ali, mano. Sei lá, bota a tela de carregamento dos campeões, tá ligado? Pode parar, pode parar. A escolha de campeões, mano. A nossa conversa antes do game, né? Sim, essa parte é boa também. Aí já mostra o vídeo na Stryhard, tá ligado? O poder do Billy Trav, fi. A gente tem treinamento em menos de 5 minutos, os caras já... Já vão malhar. Olha o cara, pediu um salve ali pra ex dele, mano. Banda um salve pra minha ex. Salve aí pro ex do Gigi Safaloro. Chesky. Aí, Gigi, quebrei a sua, hein? Depois dá um salve aí, hein, mano? Eu vou matar a Tristana. Dá cá, dá cá, dá cá. Chega, chega, chega. Vai. Vai, velho. Nossa, mas esse tre... Jogou demais, cara. Que moleque diferenciado. Jogou, o Pim. Jogou, meu irmão. Parabéns, velho. Ah, graças a Deus aí conseguimos 3 pontos e aí vai continuar subindo na tabela aí, né? É isso. Falou, vamos lá. Valeu, valeu. Mano, é porque o Pim que tá assim. Bele cavaleiro, fiote. Tô lutando contra o bom, mano, fi. Vamos jogar uma Pax com nós amanhã, ou no Nox? Tá afim? Mas, mano, foi o squadzão, eu, tu e eu, dá um... Temos o Giga. Será que o Giga joga? Tchau, tchau, tchau.